Música A galera do terceiro ano, hoje é terça-feira, tem também aula de geografia Fortaleza, mas antes vamos colocar nossa mão na posição, fechar os olhinhos e repetir com a tia. Papai do céu, quero te agradecer por mais um dia, quero te agradecer também por mais uma semana, obrigada por todas as coisas boas que o Senhor tem feito por nós, obrigada por nos proteger, por nos livrar de todo o mal, abençoa a nossa escola, abençoa os nossos colegas, abençoa os professores e abençoa a nossa família. Amém! E agora vocês vão dar uma olhada na agenda de hoje, vejam aí. No 53, o livro Geografia Fortaleza, diz o seguinte, escute a música abaixo e em seguida discuta com o seu grupo. Criança não trabalha. Lápis, eu vou dar uma lida e depois eu vou passar a música para vocês. Lápis, caderno, chiclete, pão. Sol, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, craia. Banho de rio, banho de mar, pula, sela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Giz, metiolate, bandeira de sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão. Pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Criança não trabalha. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, tudo outra vez. E agora vocês vão ver como é essa música. Vejam aí. Lápis, caderno, chiclete, pão. Sol, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Barro, pelúcia, merenda, craião. Banho de rio, banho de mar, pula, sela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Giz, metiolate, bandeira de sabão. Tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca. Botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, pião. Sal, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, craião. Banho de rio, banho de mar, pula, sela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Criança não trabalha. Tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca. Botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Criança não trabalha. Um, dois, três, quatro, três, quatro, três, quatro, cinco, seis, tudo bem. Lápis, caderno, chiclete, pião. Sol, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bala, pelu, gelo, serena, praio, banho, banho, banho de mar. Fala, sala, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. 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 Vocês acham correto criança trabalhar? Não, né? De jeito nenhum. E o que é o trabalho infantil? Trabalho infantil é quando uma criança começa a trabalhar com menos de 16 anos de idade. Essa prática é proibida aqui no Brasil, no nosso país, e pode provocar a prisão dos pais ou dos responsáveis, assim como da pessoa que realizou a contratação da criança. Isso não é correto de jeito nenhum. No Brasil, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalham, sendo que mais de 1 milhão e 600 mil deles possuem menos de 16 anos, segundo o censo do IBGE de 2010. Isso não é legal, né? Aquela perguntinha, mas por que a criança não pode trabalhar? E aí, por que a criança não pode trabalhar? Tentem raciocinar aí. Será que é legal a criança trabalhar? Não, né? Muito simples. Por quê? Porque esse é o período de crescimento e aprendizagem, em que a criança precisa se dedicar aos estudos. A sua infância para aumentar a sua capacidade de raciocínio. Se a criança usa o seu tempo para trabalhar, pode ficar sem estudar e brincar, ou ter o seu rendimento comprometido. O que é que algumas crianças trabalham? Boa parte do trabalho infantil é causada pela falta de condições financeiras das famílias, né? Para se sustentarem. Eles não têm dinheiro para se sustentarem. E aí, a criança, né? Tem que ir lá trabalhar para conseguir comer, pelo menos. Isso pode ser evitado através de melhoria das condições de vida dessas pessoas. Por meio de medidas como aumento de salários, aumento do número de empregos, e realização de programas assistenciais. O que são essas realizações de programas assistenciais? O governo tem que investir em programas em que a criança possa estudar e fazer algo que tome o seu tempo para não acontecer de estar no meio da rua, para não acontecer de estar vendendo no meio da rua trabalhando, né? Isso não pode acontecer. Então, os políticos têm que investir nessa parte aí de dar educação e dar uma melhoria de vida para essas crianças. Vocês vão dar pause para responder a atividade, né? Já já a gente retorna com a correção. Nossa atividade de classe, que é a C, é na página 54, questão 1 e 2. Lembrando que a 3 e a 4 é para casa, certo? A primeira diz assim, a música trata de que assunto? De que música nós estamos falando? Isso mesmo, a música da página 53, criança não trabalha. A tia leu, né? E também apareceu lá a musiquinha no nosso vídeo. E aí, a música trata de que assunto? Que foi que vocês escreveram. Vou estar escrevendo aqui na luz. Primeira, a música, A música trata sobre Trata sobre O assunto O assunto Do Trabalho Infantil 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 Foi bem claro, né? A música Que é um grave problema Que É Um Grave Problema Que é um grave problema Social 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 De nossa Cidade Cidade Ponto Ela Ela coloca Ela coloca Várias Ela coloca Várias palavras Várias palavras Do Universo Universo Infantil 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 Vivo Reafirmando 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 Que Criança que criança deve estar, deve estar na escola, brincando, brincando, e não, e não, trabalhando. Bom, eu vou ler novamente, que ela é um pouco grande, né, a resposta. A música trata sobre o assunto do trabalho infantil, que é um grave problema social de nossa cidade. Ela coloca várias palavras do universo infantil, reafirmando que a criança deve estar na escola, brincando, e não trabalhando. A segunda diz assim, o que os autores querem dizer com criança não trabalha? Dá trabalho. E aí, qual foi a resposta que vocês colocaram? Vou colocar aqui a minha na outra, seguindo. A afirmação, a afirmação, a afirmação, significa, significa, que criança, que criança, não, não, deve trabalhar. Criança não deve trabalhar, nem ser, nem ser, explorada, explorada, Por adultos, por adultos, vírgula, e sim, estudar, estudar, vírgula, o que mais? Brincar, 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 e ser, amada. Essa foi a minha resposta da segunda, né? A segunda diz assim, o que os autores querem dizer com a criança não trabalha? Dá trabalho. A afirmação significa que criança não deve trabalhar, nem ser, explorada, por adultos. E sim, estudar, brincar, e ser, amada, né? Ficou aí o entendimento, né, de que criança não deve estar no meio da rua, não deve estar trabalhando. Lugar de criança é na escola, lugar de criança é brincando, lugar de criança é dentro de casa, junto com a família, sendo amada e respeitada, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo pra vocês. Se cuidem, até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.